Pra variar, estamos esmagados aqui, porque o João nem queria deixar gravar, porque ele está numa loucura, mas não tem jeito, a gente tem que mostrar as coisas. Essa época é assim, Renata, a gente já conhece, já sabe a loucura que é na loja, chegando muitos produtos, muita novidade. E você sabe que é gostoso, as pessoas estão vindo aqui, você não viu, mas eu estava aqui conversando, né, e aí passou uma moça e falou assim, eu queria morar aqui dentro da design dela. Eu falei assim, eu já deixo meu cartão de crédito no carro, porque eu não aguento mais a prestação aqui, né. Mas olha, é uma loucura. Já faz parte do meu custo fixo de casa. Mas é, Renata, fica assim, é uma época, todo mundo tá, final das aulas, as pessoas querem dar presente com os professores, com os colegas, então quer um monte de lembrancinho, um monte de presentinho, é época que tá montando as árvores de Natal, quem não montou ainda tá montando agora as árvores também de Natal, época que o pessoal tá preparando as ceias de Natal, as mesas de Natal, então tem muita coisa bacana, e os presentes legais de Natal, tem muita coisa nova. Então é uma época que chega muito produto, mas muito produto, você imagina a quantidade de produtos por dia, que chegam, mais de 100 caixas por dia, todos os dias, chegando aqui na loja, que vão ficar do dia 15 de dezembro mais ou menos, até 15 de janeiro, sem receber mercadoria, que as empresas entram em férias coletivas. Então tem muita coisa bacana, muita coisa nova, preços incríveis, e novidades design, sempre, sempre, muita coisa bacana. Se eu tivesse usado isso hoje, eu não teria, ó, uma bolha hoje. Isso aqui tá maravilhoso, com botõezinhos de verdade, com aquele cinto feito de verdade, realmente, lindas luvas, são muitos modelos de luvas que chegaram aqui na loja. Olha, isso aqui não tinha. Não, isso aqui são linhas, são fabricadas em Portugal, Renata, todas as linhas, fabricadas em Portugal, com uma qualidade incrível, os pratos todos, os bols, os guardanapos em linho, com ponto ajur, os anéis de guardanapos são vários modelos, suplá são vários modelos, talheres de vários modelos. Mas se quer um presente para o pessoal que gosta de vinho, por exemplo, isso aqui é um presente bem bacana, porque é aquela rolha, para você colocar, você usou, abriu o seu vinho, mas você não quer deixar entrar tanto oxigênio. Então, é uma bomba, o inverso de uma bomba, ele tira o ar, ele não põe o ar, ele tira o ar e já deixa a rolha no lugar. Então, você coloca, vou colocar na minha mão aqui, vou tirar o ar, aí você coloca, ele vai tirar, tá vendo? Entendi. Ele vai deixar a rolinha no lugar. Isso é ótimo. É só tirar a rolinha, é uma peça bacana, um presente legal, tem os aventais de Papai Noel que chegaram também, tem os presépios, são muitos modelos de presépios também. Tem novos, inclusive, que chegaram. Olha que bacana isso aqui, isso aqui é aquele infusorzinho de chá. Presente bacana, diferente, o pessoal gosta muito. Silicone, ele parece que está num infurô, tomando banho aqui também, é bem bacana. Aqueles presentes divertidos também, são úteis, mas divertidos. As xícaras térmicas também é muito bacana, o pessoal adora que nós vamos tomar um café. Fica conversando lá. Então, é a parede dupla, ela é térmica, que nem se fosse uma garrafa térmica, nós vamos tomar um café, por exemplo, numa xícara térmica, que é muito legal. No infurôzinho. No infurôzinho você pode colocar também, são peças diferentes, são separadas, mas você pode colocar. Muita coisa bacana, Renata, nas linhas de cristal também, muitas linhas estão vindo agora da Itália, da linha RCR, na Toscana, da Itália, que é muito bacana. As linhas de Portugal são muitas linhas e toda a linha de vinho também, toda a linha de taças para o final do ano. Deixa eu mostrar um negócio bacana. Deixa eu mostrar as coisas diferentes, Renata, que tem muita coisa, aproveitar que tem um espacinho aqui para a gente. que saiu um pouco das pessoas. Olha, tem um monte aqui de um furozinho. Um monte de um furozinho. Isso aqui, olha que bacana. O que é isso? Para fazer pipoca no micro-ondas, você coloca, você abre aqui, você coloca o milho aqui. Ah, o milho ali embaixo. Coloca, por exemplo, uma manteiga, um pouco de manteiga se você quiser, e você coloca, ele vai abrir sozinho depois no micro-ondas, você vai colocar, ele vai abrir no micro-ondas, você vai fazer a pipoca. Ah, olha, aqui dá para ver, olha. É, então você já tem a pipoca ali para micro-ondas, você vai poder usar com toda a facilidade. Tem muita coisa diferente na loja também, que isso é legal. Esse aqui, olha, isso é tudo feito na hora, não estava nem preparado para falar nada disso, Renata. Ah, para você fazer os ovos, o melete, a panqueca, tudo da mesma vez. E você faz os ovos fritos, por exemplo, está fazendo aqui tudo junto, imagina, quantos você consegue fazer tantos juntos, né? Não, desperdiça tudo. Então, o que é bacana, são sete juntos e você pode virar depois e fazer do outro lado. Ah, que legal. Fácil de fazer, então tem muita coisa, é só mais um item, Renata, que está uma loucura. Isso aqui, é o balde para garrafa, essa época do ano, muita gente quer colocar cerveja, colocar champanhe, ele também é parede dupla, ele é térmico também. Então não fica suando, é como se fosse uma garrafa térmica, mas um balde para garrafa térmico. É outra peça bem bacana e um presente legal e diferente. Lindo, 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 é verdade, você não escorre, fica suando, molha a mesa. E você usa o ano inteiro, você dá de presente, você usa o ano inteiro, você usa muito agora. Sim, e todos os dias novidade, muita coisa, sabe? Porque o Natal é essa loucura, realmente é assim a loja, no dia a dia já é. Mas o Natal é o dobro de loucura. O Natal é uma loucura que a gente tem que ficar mesmo esmagadinha. Mas é legal e você vê a alegria das pessoas. O João aqui é uma atração quando você encontra, e o João está sempre aqui, né? Que as pessoas querem você, né, João? É, mas é uma loucura. Elas querem conversar com você, né, gente? Não, todo mundo aqui é, e é gostoso, porque as pessoas estão comprando, estou saindo com um monte de sacolas, nós estamos com a sacola de presente, qualquer presentinho que você comprar já sai com uma sacola bacana, bonita, emburrado presente, tem toda uma linha e muita novidade todos os dias. Agora, Natal é uma loucura, aproveite. Eu sei como essas meninas, como a equipe do João, os meninos também, que agora tem menino aqui também, que conseguem entender tudo isso e atender direitinho, que eles sabem aonde está cada negócio, que é muito legal. Então, tem uma liderança, eu estou falando muito de liderança esses dias, mas eu tenho um orgulho de ter uns empresários comigo, sabe, João, que nem você. É você, Renata, você sabe. A coisa mais difícil de fazer, se eu posso falar, é fazer televisão durante tantos anos com tanto sucesso, Renata. Mas acontece que para mim é muito fácil. Todo mundo sabe disso, o pessoal entra, sobe e depois elas aparecem. A Renata não. Eu tenho a sorte de ter esses empresários aqui, que eu vou olhando, vou aprendendo, vou admirando, vou vendo como é a liderança. O João chega aqui, as meninas tratam você como amigo, né? Sim, ela é tia, é todo mundo junto. É, ela se admira um time aqui. Porque eu admiro elas também. E ele admira, ele respeita, ele fala, vamos fazer isso, elas falam, não, João, nada, a gente já faz aquilo, tá bom então. Porque elas trabalham, porque elas entendem. Não, a gente tem que dar liberdade para a pessoa poder, tem um rumo, tem uma meta, tem uma diretriz, mas elas também tem toda uma autonomia para também poder ter as ideias delas. É, é muito legal de ver. E eu sou muito sortuda, que eu venho toda semana e aprendo com esse cara toda semana. E aí E aí Se inscreva no canal e ative o sininho.